Fala Danilete, Danilinhas e Danilete! Não esquece de se inscrever no canal, deixe o seu curtir, o seu gostei, isso é importante pra caramba. Rapaz, aqui em Salvador não chove, e quando chove, mesmo assim não faz frio. Aqui em Salvador já chove há quase uma semana, mas não é aquela chuva que você vai ficar com frio, que vai trazer tempestades, não. É aquela chuva sol e chuva, que é o casamento da viúva. Quando eu vou na rua e vejo as pessoas de capote agasalhar, só falta sair de lençol. Eu fico pensando, olha pra lá que frescura, mas existem pessoas muito sensíveis às botas da chuva. Aqui em Salvador, pra que você tenha frio, você tem que no mínimo abrir a porta da geladeira, pra que você possa se agasalhar. Ou então quando você vai no supermercado, naquela seção de frios e congelados, que ali você vai sentir frio, aqui em Salvador. Os pobres de espírito, deles são o reino de Deus. Quer dizer, o cara aqui tem o pobre de espírito, mas lá no céu ele vai ter tudo, porque dele é o reino dos céus. A Bíblia tá falando, não sou eu. Ao contrário do pobre de espírito, existem as pessoas de espírito de pobre, independente da sua classe. É aqueles que praticam pobrice. O espírito de pobre, ele sempre fala algo negativo, para que algo positivo aconteça. Vou fazer uma fézinha aqui na Mega Sena, pra ver, eu vou jogar meu dinheiro fora, porque eu já sei que eu não vou ganhar é nada. Como é que você fala uma coisa dessa, não? Não, rapaz, tem que falar que não vai ganhar, porque se você vai jogar e já vai dizer que vai ganhar, aí que você não vai ganhar mesmo. Imagina aí Deus querendo abençoar uma pessoa dessa. Ei, anjos, eu quero que vocês coloquem no coração daquela pessoa, pra que ela jogue na Mega Sena e que ela ganhe. Só que se ela cantar a vitória antes do tempo, não der o prêmio pra ela. Acumula. Então será que as pessoas que têm espírito de pobre serão salvas? Devem ter direito ao voto? Devem receber décimo terceiro salário? Então eu fico por aqui. E não esquece de se inscrever no canal mais uma vez. Não pode deixar de pedir. Deixa o seu curtir, deixa o seu gostei. Porque esse é o canal Silva Danilo, meu irmão.